Música Boa noite, está começando o Mundo Universitário com as notícias e as novidades do ensino superior e da educação da nossa região. E no programa de hoje vamos falar sobre preconceito, vamos entender melhor o que é a xenofobia, a discriminação com pessoas que vêm de outros lugares, em especial de outros países. Ainda vamos conhecer também os projetos de dois estudantes que participaram de um concurso promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Música A discriminação com pessoas que vêm de outros lugares, principalmente de outros países, tem um nome, xenofobia, tudo fruto de preconceitos infundados. Nós vamos agora tentar compreender as causas da xenofobia e quais os males que ela pode gerar. Você já deve ter ouvido falar em xenofobia, mas sabe exatamente o que significa? Para falar mais sobre isso, a gente está aqui com Karine Porto, que é professora de História e de Sociologia, que vai contar um pouco para a gente sobre esse distúrbio. Karine, qual é o conceito geral de xenofobia? Xenofobia é uma palavra que vem do grego, xenos, estrangeiro, estranho, e fobia, medo, medo do que é estranho. Então, assim, ele é caracterizado por uma aversão àquele que tem uma cultura diferente, ou é de uma etnia diferente, ou nação diferente. Então, assim, geralmente ele provoca hostilidade, agressão, e essa agressão pode ser física, moral, psicológica. Então, é o estranhamento do outro. Então, assim, o correto seria a gente olhar para o outro com o olhar do outro, mas a gente sempre olha para o outro com o olhar nosso. Então, assim, a xenofobia, ela gera, geralmente, ela é marcada pelo desconhecimento, né? Então, você não conhece pela ignorância, que leva a essa discriminação. Agora, assim, inicialmente, a xenofobia, ela foi analisada pelos psicólogos como um distúrbio psíquico, onde uma pessoa tinha tanto medo do outro que isso gerava uma ansiedade. Então, para isso, precisava de um tratamento. Um tratamento que levava a uma terapia comportamental. Só que o que a gente está vendo hoje, né, é com essa mudança, a sociologia, a antropologia tem estudado esses fenômenos, esse fenômeno da xenofobia, porque ele tem crescido muito, principalmente, nesse século XXI. Uma xenofobia que agora não passa pela questão psicológica, mas uma xenofobia social, que gera uma série de problemas, né, que desencadeia uma discriminação racial, que desencadeia um preconceito, né? E para o cenário atual, o que podemos dizer que é xenofóbico na sociedade atual? Um xenofóbico? Olha, muitas vezes a xenofobia se confunde com alguns outros conceitos. Mas hoje a xenofobia, ela se estendeu de tal forma que, por exemplo, a gente pode associar a xenofobia o bairrismo, né, essa aversão que a gente tem do sul, do país, do Brasil, com o nordeste, com o norte, né, quando você se coloca num grau de superioridade, quer dizer, você se sentir superior ao outro e aí você tem a aversão ao outro. A homofobia, ela vem disso, né, o tratamento dado aos imigrantes, o tratamento dado a quem tem, eu não gosto de usar a palavra racial, mas como é um termo social, né, a discriminação racial. Então, são conceitos que vêm associados hoje ao que está acontecendo no mundo. Então, assim, o preconceito quando a gente... E outra coisa, muitas vezes o xenófobo, quando ele está praticando aquilo, às vezes ele nem tem noção de onde ele tira isso. Às vezes, por exemplo, passa-se uma imagem de que todo muçulmano, ele é terrorista. Então, a pessoa tem uma certa aversão àquele que é muçulmano, porque ele associa o muçulmano ao terrorismo. Então, mostra o quanto há um desconhecimento dessa pessoa em relação ao outro, né, de associar culturas à inferioridade. E isso não é de hoje, né, a gente viu o tratamento que os romanos davam para os bárbaros, os germânicos, os brasileiros na época do Brasil império, a lusofobia, a aversão ao português. E a aversão ao outro existe desde que momento que o outro existe, né. Então, o diferente existe. Então, isso tem tomado uma dimissão muito grande na atualidade por uma série de fatores, de problemas sociais que têm provocado essas discriminações, esses preconceitos.